Hello, hello seus lindos! No vídeo de hoje preparei 3 dicas de looks, penteados e makes pra vocês se inspirarem pro Lollapalooza Brasil 2017. Então ó, fica a dica real pra vocês arrasarem, tombarem, lacrarem muito no festival. Então vamos ao primeiro look. Na make eu resolvi dar um destaque pra boca com batom metalizado, que na verdade é uma sombra líquida. Então eu passei nos lábios pra dar uma destacada e ficar bem estiloso com o look completo. Já no penteado resolvi fazer um rabo de cavalo com uma trança embutida bem estiloso mesmo. E o bom do rabo de cavalo é que você fica bem confortável o dia inteiro. Agora vamos pro look, né? Bom, resolvi colocar um macaquinho militar, que tá super tendência, junto com um body de veludo preto e uma jaqueta jeans amarrada, caso esfrie de noite. Então fica a dica, porque é legal você tá preparado pra tudo. Nos pés, coloquei um tênis de veludo bem confortável. E acessórios que não podem faltar. Um óculos de sol, é claro. E também uma mochila pra você guardar as suas coisas e não ficar preocupada em nenhum momento. Nesse segundo look na make, eu resolvi dar um truque, uma dica incrível que eu tô apaixonada. Que são estrelinhas que você compra na papelaria, fácil de encontrar. E aí você aplica uma cola mesmo, cola de cílios e tal, embaixo dos olhos. Já no penteado, eu escolhi usar as tranças boxer braid. São tranças muito estilosas, que além de você ficar livre do seu cabelo pra poder curtir bastante, completam o look, sabe? Fica bem estiloso. São tranças incríveis, que fica lindo, lindo, lindo em qualquer tipo de cabelo. E o look, ele fica maravilhoso, que dá uma coisa estilosa, sabe? Uma vibe muito maravilhosa. Esse look, ele é super simples de montar. Eu escolhi um cropped branquinho mesmo, um short jeans, que é uma peça assim, que você tem que ter no seu guarda-roupa. E o modelo dos shorts que eu tô usando é um hot paint. Pra completar, uma camisa xadrez oversize, que são essas camisas bem grandinhas, sabe? Amarrada na cintura, dá um toque especial pro look bem estiloso. E de acessório, eu resolvi continuar com o choker, que dá todo um toque lindo e delicado pro look. E nos pés, uma botinha bem confortável, pra você conseguir passar o dia inteiro, sem se preocupar com dor no pé e tudo mais. Terceiro e último look. Esse é pra quem gosta de brilho. Na make, eu usei glitter no canto dos olhos, com um truque do lip balm. Você aplica o lip balm, pra dar uma coladinha e não cair no restante do seu rosto. E aí, depois com o pincel, você aplica a blusa do glitter real. De penteado, eu resolvi fazer um meio rabo, que fica fofo. E ainda mais com esse acessório, que é um elástico que tá usando bastante agora de veludo. Esse look ficou muito fofo pra você que gosta de algo mais delicado, de estrelas. E ao mesmo tempo, confortável. E pra completar esse look brilhante, coloquei essa blusinha de mão comprida, que ela tem esse detalhe todo brilhante. Uma regatinha por cima, que fica a dica, que é uma super tendência. E esse short coladinho no corpo. E pra completar, essa bota brilhante. E tá pronta, maravilhosa, pro festival. Então é isso, seus lindos. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu quero saber de vocês qual dica vocês mais gostaram. Comenta aqui embaixo. Depois compartilha com as suas amigas, pra elas também arrasarem no festival. E se inscreva aqui no canal, tá bom? Beijo! E se inscreva no canal, tá bom?